Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira. Nesse horário você sabe, você liga aqui e acha o Consumidor em Pauta. Ou então pode ligar durante o dia inteiro, a televisão, a TVE tem uma programação realmente muito boa. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário e eu já vou dizer para vocês quem é que vai participar do nosso programa respondendo as questões de vocês. Lembrando que nós temos dois endereços aqui que podem ser usados para as perguntas de vocês, para os questionamentos que vocês fazem ao programa. Primeiro é o nosso WhatsApp, vocês podem ligar para o nosso WhatsApp e podem mandar também para o nosso e-mail. Qualquer um dos dois vão ser respondidas aqui as perguntas, serão feitas as perguntas, o advogado vai responder e o que é mais importante, nenhuma pergunta fica aqui sem resposta. Todas as perguntas são respondidas invariavelmente, está bem? Eu prometi e já vou dizer para vocês, hoje estará aqui comigo o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Tudo bem, doutor Luiz Gustavo? Olá, Machado. Olá aos nossos telespectadores do Consumidor em Pauta. Graças a Deus, tudo certo. Muito feliz em estar de volta aqui com o senhor e com os nossos telespectadores aqui do Consumidor. O senhor sou eu, viu? Vocês não ligam mais aí, porque esse troço, o doutor Luiz Gustavo tem a mania de me chamar de senhor e o que eu vou fazer, né? Ele e o doutor Marcelo. Eu fico me chamando de senhor, mas eu sou o senhor. O senhor Machado, quando falarem aqui, vocês já sabem que sou eu, tá bom? Então tá. Doutor Luiz Gustavo, vamos iniciar o programa. Opa, eu já quase deixei cair aqui. Vamos iniciar o programa falando de um assunto que realmente tem sido muito perguntado aqui no programa e invariavelmente as perguntas são do consumidor em pauta e tratam exatamente de direito previdenciário. Doutor Luiz Gustavo, eu gostaria que o senhor falasse dos vários, dos empréstimos consignados do INSS. São muitas as perguntas e eu gostaria que o senhor respondesse sobre isso. Esse assunto, ele é muito importante. E por que isso? Porque, infelizmente, os segurados estão sendo vítimas de muitos golpes nesses empréstimos consignados. Assim como em outras questões também, como o PIX e etc. De modo que se tem que ter muito cuidado com quando se passa ou quando se passam dados pessoais. Mas no que diz respeito aos empréstimos consignados, evidentemente que os aposentados e pensionistas são um grande filão para os bancos. Por quê? Porque ao otorgarem um empréstimo consignado para um aposentado ou pensionista, os bancos, eles têm a certeza de que receberão os valores. Porque, como o próprio nome diz, é feita uma consignação no pagamento do benefício e não há inadimplência. Por isso, os juros são mais baixos, mas mesmo assim eles existem e são embutidos nesses empréstimos. E aí o que vem acontecendo? Muitas vezes o aposentado nem quer o empréstimo. E os bancos creditam os valores na conta do aposentado e começam a fazer as consignações. Aí o cidadão pega lá R$ 5 mil emprestado para pagar em 60 vezes e no final das contas vai pagar R$ 10, 12 mil. E aí o cidadão chega até nós com uma pergunta que nos chegou aqui, de um senhor com 84 anos de idade, que disse o seguinte, eu não tenho, eu não pedi empréstimo e mesmo assim acreditaram o valor na minha conta. E aí eu procurei um advogado que fez um acordo com o banco e me devolveu lá, enfim, um determinado valor. Pessoal, quando isso acontecer com o senhor ou com a senhora, procure o advogado da sua confiança. Em média, em média, o judiciário tem fixado indenizações aos aposentados. Os bancos são condenados a pagar indenizações aos aposentados. Pelo transtorno causado com esses empréstimos não solicitados. E essas indenizações têm girado entre R$ 5 mil e R$ 10 mil. Outras vezes, o aposentado nem recebe o dinheiro, alguém falsifica a assinatura dele. Isso já aconteceu várias vezes lá no escritório. Já atendi diversos aposentados e pensionistas com esse mesmo problema. Mas aí tudo isso é possível de se resolver numa ação judicial. Fica uma dica importante. O meu INSS, que é um aplicativo do INSS, ele permite que o senhor ou a senhora aposentada ou pensionista faça o bloqueio do seu benefício para empréstimos consignados. É muito importante fazer isso, porque assim se evita fraudes. E se o senhor ou a senhora, em algum momento, verificar o depósito de um valor na sua conta vindo de um empréstimo consignado, por favor, não utilize o dinheiro. Tem que se devolver o dinheiro. Procure um advogado da sua confiança. Mas não deixe a situação por isso mesmo. Porque ao final das contas, o valor que será pago é infinitamente maior do que o valor que lhe é alcançado. Então, muito cuidado, mas muito cuidado mesmo com esses empréstimos consignados. E o senhor que entrou em contato conosco, procure um outro advogado. Leve lá essa situação toda para verificar se é possível se fazer alguma coisa. Quem sabe pedir uma indenização para esses bancos ou para essas financeiras que acreditaram valores na sua conta sem que o senhor tivesse solicitado com o objetivo de descontar a longo prazo um valor muito maior. Isso aí diz respeito àquela pessoa que ligou para o senhor aqui, de 84 anos, que é um anônimo lá de Gravataí. Exatamente. Esse senhor é uma situação que causa, assim, até uma tristeza na gente. O senhor de 84 anos deveria ter uma vida já tranquila, sem preocupações, aposentado. Aí, de uma hora para outra, se depara com dinheiro na sua conta que não pediu. E o pior, com consignações no seu benefício previdenciário, a pagar durante 60 meses, 5 anos. Isso é de uma crueldade até, eu diria. E por isso que o judiciário tem fixado indenizações. Porque não há como se conceber que uma pessoa que está quietinha lá no seu canto, 84 anos, tenha que se incomodar com um banco ou com uma financeira que lhe faz empréstimos consignados sem a devida solicitação. A pergunta que eu tenho aqui, doutor Luiz Gustavo, é do Breno. E ele diz o seguinte, eu sou aposentado por invalidez pelo Estado do Rio Grande do Sul. Gostaria de saber se eu posso contribuir como facultativo para o INSS e me aposentar também pelo INSS? Servidor público aposentado por regime próprio de previdência, independentemente da espécie de benefício, seja aposentadoria especial, seja aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição, não pode contribuir para o INSS na condição de contribuinte facultativo. O senhor poderia contribuir para o INSS na condição de contribuinte individual, o antigo autônomo, se o senhor desempenhasse uma atividade laboral. Porém, como o senhor é aposentado por invalidez, o senhor não pode laborar em outra atividade. Então, não há a possibilidade do senhor contribuir para o INSS para ter uma segunda aposentadoria. Há que se verificar, no seu regime próprio, as hipóteses de concessão de aposentadoria por invalidez. Em regra, para que uma pessoa tenha aposentadoria por invalidez, ela tem que ser considerada incapaz para o desempenho de qualquer atividade. Ela não pode nem ter a opção de uma reabilitação ou mesmo de uma readaptação no serviço público. Então, em princípio, o senhor não pode contribuir para o INSS, nem como facultativo, por expressa vedação legal, e nem como contribuinte individual, porque o senhor recebe um benefício que não lhe permite exercer uma outra atividade. A pergunta do Luiz é uma pergunta muito extensa. Eu já passei para o doutor Gustavo, mas vou começar aqui a pergunta só para que ele lembre bem de qual a pergunta que eu mandei para ele. Sou servidor público do Estado, estatutário, 53 anos de idade, com 37 anos de serviço, sendo 29 públicos e o restante privados. Essa é a pergunta, doutor. Eu me lembro da citação do Luiz, servidor público. É uma situação um tanto quanto complexa. O Luiz, ele tem vários anos de contribuição, no total são 37 anos de contribuição, entre serviço público e privado. Ele já averbou um tempo de serviço privado lá no Estado. Com essa averbação de tempo de serviço privado no regime próprio de previdência no Estado, ele fez com que ele tivesse alguma remuneração, algumas vantagens adicionais, justamente por ter averbado o tempo. Então, ele não tem mais como desaverbar esse tempo. Não pode. Mas aí ele faz a seguinte indagação. Ok, mas e se eu deixar a função que exerço agora, meu cargo agora, e fizer um novo concurso? Eu posso pegar este tempo todo de Estado, e tempo que está averbado lá, e levar de volta para o INSS? A resposta é afirmativa. Sim, é possível. Se tu te afastares do cargo que exerce hoje, e fizer um novo concurso, para um outro, no caso, para o município, por exemplo. O senhor é vinculado ao Estado, faz um concurso para o município. Ok, lá no município, o senhor não vai levar esse tempo do Estado, e o tempo que averbou lá no Estado. Mas o senhor pode pegar esse tempo todo e levar para o INSS. Aí o senhor poderá obter uma aposentadoria junto ao INSS, e no futuro, uma outra aposentadoria por idade, junto ao novo regime próprio, ao qual o senhor vai se vincular em função desse novo concurso. A pergunta agora é da Dona Maria de Fátima, de Alvorada. Tenho 57 anos e 5 meses de idade, e 31 anos de contribuição para o INSS. Como faço para conseguir me aposentar? Quais os meus direitos para aposentadoria? Sou fã do seu programa. Olha, muito obrigado, Dona Maria de Fátima. Nós também somos seus fãs aqui no programa, porque a senhora assiste o programa Consumidor em Pauta. Doutor Luiz Gustavo, por favor, responda para a Dona Maria de Fátima. Dona Maria, eu espero que a senhora seja fã do programa, do apresentador, e dos advogados que aqui, de vez em quando, aparecem. Então esperamos isso. Mas vamos trabalhar para que a senhora seja a nossa fã também. Dona Maria, em tese, a senhora tem condições de se aposentar. Porque a senhora já tem 31 anos de contribuição. O problema todo é saber exatamente quanto tempo de contribuição a senhora tinha lá em 2019, quando veio a reforma da Previdência. Porque aí eu poderia calcular o pedágio necessário para que a senhora possa se aposentar. Como eu não tenho essa informação do tempo exato da senhora em 2019, em princípio a senhora já estaria em condições de se aposentar. Mas se não estiver ainda, daqui a alguns meses, a senhora vai atingir o direito à aposentadoria por uma das regras de transição. No entanto, o ideal é que a senhora procure um advogado, a sua confiança, para fazer uma análise e, ao mesmo tempo, um planejamento para a senhora, caso a senhora ainda não tenha condições de se aposentar. Porque se não tiver ainda implementado todos os requisitos nesse momento, eu lhe garanto que a senhora está muito próxima da aposentadoria. E aí é importante verificar se vale a pena aumentar as contribuições, continuar como está, diminuir, talvez. Enfim, é importante analisar com calma a sua situação e quem pode fazer isso é um advogado que tenha acesso aos seus documentos para saber o tempo de contribuição que a senhora tem hoje, mas também o tempo de contribuição que a senhora tinha na data da reforma da Previdência. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, eu vou fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direitos previdenciários. Estou conversando aqui com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que é advogado especialista nessa área de direitos previdenciários. Temos aqui a pergunta do Pedro. Gostaria de saber se um recibo referente a cinco meses de trabalho na fazenda do meu irmão, na Bahia, em 1984, vale como tempo de contribuição, sem estar registrado no INSS? Pergunta ao Pedro. O pessoal brinca comigo aqui na TVE que quando eu começo a falar, eu me largo e não paro mais de falar respondendo as perguntas. Eu não consigo responder a todos. Mas o senhor pode falar, não tem problema nenhum aqui. Mas, seu Pedro, é que vocês me fazem essas perguntas e eu gosto de direito previdenciário. Eu sou apaixonado pelo direito previdenciário. Aí, quando liberam o microfone, para mim, sabe como é. Mas vamos lá, vamos responder ao seu Pedro. Seu Pedro, olha só, esse recibo, ele pode servir como prova, porém, ele tem que ser um recibo que foi confeccionado à época da prestação do trabalho. Não adianta o senhor hoje apresentar um recibo com data atual ou um recibo que tenha sido feito hoje. Não. Para se provar tempo de contribuição, a lei exige documento, início de prova material, documento. Mas tem que ser documento da época. Muito me perguntam, e declaração de um antigo empregador? Não vale. Porque isso é um documento atual. Declaração tem a mesma força de uma prova testemunhal. Não é propriamente um documento para os efeitos legais. Então, seu Pedro, se esse recibo for da época da prestação, lá do serviço, lá antigamente, sim, a resposta é afirmativa. A pergunta agora é do senhor Alaor. Me aposentei por invalidez em 2003 e tinha bons salários, de 89 a 94. Posso pedir revisão da vida toda? Pergunta Alaor. Em tese, 2003 a aposentadoria, é isso? É. Bem, em princípio, senhor Alaor, eu ia dizer que sim, mas de 2013 para cá, já se passaram mais de 10 anos. Então, em princípio, não cabe mais revisão da vida toda pelo decurso do prazo. O prazo para pedir a revisão da vida toda é 10 anos. Em tese, o senhor teria direito, porque as contribuições lá anteriores a 94 são maiores, mas em função do decurso do tempo, não é possível mais que o senhor ingresse com a ação judicial. A não ser que o STF, quando terminar o julgamento da revisão da vida toda, decida alguma coisa de maneira diferente. Mas acompanhe o nosso programa aqui na TVE, que quando houver novidades sobre essa temática da revisão da vida toda, eu prometo trazer aqui e sempre mantê-los atualizados a respeito desse assunto. É importante que o senhor fique ligado aqui exatamente por isso, porque o doutor Luiz Gustavo, o doutor Kidrick, qualquer um dos dois, vem aqui e dá a informação exata para vocês do tempo que o STF decidir ou não, depende do julgamento que eles vão fazer lá, ou da maneira como eles vão fazer. A dona Fátima diz o seguinte, sou fã de vocês, muito obrigado dona Fátima, nós também somos seus fãs, claro, a senhora está assistindo o programa, vou fazer seis anos, e vou fazer 60 anos e meu filho paga meu INSS. Gostaria de saber quais os direitos de uma pessoa com 60 anos como tem a dona Fátima. Dona Fátima, primeiro obrigado por acompanhar o nosso programa, em especial no dia do direito previdenciário. Mas, infelizmente, com 60 anos a senhora ainda não pode se aposentar. Para que a senhora tenha o direito à aposentadoria por idade, a senhora precisa ter, no mínimo, 62 anos. Isso mudou com a reforma da Previdência. Antes, a mulher trabalhadora urbana se aposentava aos 60, mas agora é necessário que tenha 62 anos de idade e, no mínimo, 15 anos de contribuição. Se a senhora já atingiu os 15 anos de contribuição e está faltando apenas atingir a idade, o que a senhora pode fazer é procurar um colega que a senhora conheça, da sua confiança, para que ele analise a situação e, talvez, lhe oriente como contribuir melhor, com valor maior ou até mesmo com valor menor ou até mesmo ele lhe indique para parar de contribuir. Porque a senhora já atingiu o tempo mínimo necessário e, de qualquer maneira, vai se aposentar com o salário mínimo, por exemplo. Então, o que a senhora pode fazer antes dos 62 anos é procurar um colega para que ele oriente e a senhora possa contribuir da melhor maneira possível. Tem a pergunta do Mozart, que mora na cidade de Gravataí. Tenho 34 anos de contribuição e vou fazer 65 anos, não, ele fez 65 em março, ou vou fazer 65 anos em março do ano que vem. Preciso pagar o INSS até lá? Pergunta ao Mozart. Mozart, em princípio, se tu já tens esse tempo de contribuição e vais requerer uma aposentadoria por idade aos 65 anos, tu já poderias parar de contribuir. Agora, nós precisamos saber o seguinte, entre o momento que tu vai parar de contribuir e o momento que tu vais completar a idade, 65 anos, tu vais perder a condição de segurado do INSS ou não. O que que isso significa? Se, por exemplo, tu pagas contribuições na condição de contribuinte facultativo, o contribuinte facultativo pode ficar seis meses sem pagar e ele continua protegido. Agora, se tu fores empregado ou se tu pagas o INSS na condição de contribuinte individual, autônomo, tu podes ficar 12 meses sem contribuir que não perde a proteção. E por que que é importante não perder a proteção previdenciária? porque se tu ficares doente, precisar de uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-doença depois de ter perdido a condição de segurado, tu não terás direito. Terás direito à aposentadoria lá aos 65 anos. Agora, se algo acontecer antes, tu fica sem ter direito de receber o benefício antes. Então, não pode perder a condição de segurado. Eu sempre aconselho que nessas situações, o telespectador, além de ter uma resposta nossa aqui, não que a nossa resposta esteja errada, não é isso, é que nunca a gente consegue entrar nas minúcias do caso concreto. Então, a gente dá aqui uma visão geral do assunto. Por isso que eu sempre oriento o senhor e a senhora nos ouçam, mas peguem a nossa informação e com ela direcionem ao advogado da sua confiança. Porque o que nós podemos fazer no mínimo tempo que nós temos aqui é dar uma resposta geral do tema em si. Mas o olho clínico sobre a situação, esse deve ser feito pelo advogado da sua confiança. A dona Márcia mora na cidade de Sapucaia do Sul. Quem se aposentou por invalidez com menos de 50 anos pode realizar concurso público? Pergunta a dona Márcia. Em tese, não. Porque o regime próprio, quando concede uma aposentadoria como servidor público, ele concede porque o servidor não tem mais condições de desempenhar aquela função que desempenhava e nem condições de ser readaptado para uma outra atividade. Ou seja, ele está incapaz para toda e qualquer atividade. Então, em tese, não pode. Agora, existem algumas situações em que isso é possível. Eu vou dar um exemplo. Não é propriamente um concurso, mas um cidadão que está aposentado por invalidez no INSS. Ele trabalhava como metalúrgico. Ele pode, daqui a pouco, ser eleito para exercer o cargo, o mandato de vereador? Em tese, pode. Porque são atividades totalmente diferentes. E se for um vereador de uma cidade do interior que tem sessão da Câmara, muitas vezes, uma vez por semana, eu falo isso porque eu já me deparei com uma situação concreta dessas. Então, o que eu posso dizer aqui é o seguinte. É Dona Márcia, né? É. Dona Márcia, em tese, não pode, mas a gente precisa analisar o caso concreto. Por isso, procura um advogado da sua confiança para que ele coloque o olho clínico nessa situação também. O doutor Luiz Gustavo tem dito aqui, tem feito aqui, a ressalva de procure um advogado previdenciário da sua confiança. Ele jamais diz procure o nosso escritório. Não, procure um advogado da sua confiança porque, no fim, se a senhora quiser o melhor, vai acabar indo nos escritórios que nós recomendamos aqui. mas a pergunta agora é do Daniel de Canoas. Tenho 68 anos, é 68? E 23 anos de contribuição. Como faço para me aposentar? Já procurei dois advogados, eles não me deram nenhuma esperança. Atualmente, transporto combustível. Tem algo de errado na pergunta ou tem algo de errado na resposta dos advogados? Um cidadão com 68 anos de idade e mais de 15 anos de contribuição tem direito à aposentadoria. O que pode acontecer é que não tenha chegado o momento ideal para a aposentadoria por causa do valor, enfim. Mas direito à aposentadoria o senhor tem. O que precisa verificar é... E aí eu aproveito para fazer um pequeno comentário rápido, eu prometo, sobre o que o seu Machado acabou de referir. Nós indicamos que o senhor e a senhora procurem advogados que militem na área do direito previdenciário. A nossa função aqui é trazer informações gerais sobre o tema. Mas o olho clínico, isso eu insisto, tem que ser feito por um advogado da sua confiança. O senhor tem direito à aposentadoria. Isso eu garanto. Se os dados da pergunta estiverem corretos, o senhor tem direito à aposentadoria. Se os dois primeiros advogados não lhe deram a informação correta, procure um terceiro. nós tivemos aqui com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos que falou sobre direito previdenciário e falou bem sobre direito previdenciário porque nós temos aqui sempre nas sextas-feiras o melhor programa de direito previdenciário que a gente fala. Quero agradecer muito ao doutor Luiz Gustavo e lembrar que amanhã eu estaria de volta aqui, amanhã não, segunda-feira eu estaria de volta aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. E aí E aí E aí E aí Tchau.